E a gente volta falando sobre a situação crítica do Senan, o Centro de Atendimento ao Menor. A internação de novos adolescentes em conflito com a lei está proibida pela justiça. Superlotação e condições insalubres onde ficam internados adolescentes foram os motivos apresentados na decisão judicial para a interdição do Senan, o Centro de Atendimento ao Menor. O local está proibido de receber infratores. As péssimas condições de trabalho e de internação são denunciadas pelo vice-presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança. Segundo ele, o Senan representa uma bomba relógio, prestes a explodir. Não tem a menor condição de funcionamento, a unidade do jeito que está. Para você ter uma ideia da situação, o Senan foi construído com a capacidade para 44 internos e hoje nós temos 174 internos dentro da unidade. Então isso não é unidade de medida socioeducativa nenhuma. Mas isso, na verdade, são verdadeiros campos de concentração para adolescentes. No dia 1º deste mês, a juiz Aline Cândido Costa, da 17ª Vara Cível de Aracaju, condenou a Fundação Renascer ao pagamento de indenização no valor de 700 mil reais, a título de danos morais coletivos, decorrente das irregularidades, superlotação e condições insalubres, também enfrentadas pela Unidade Socioeducativa de Internação Provisória, a UZIP. Agora, as duas unidades socioeducativas de menores do Estado estão interditadas. Nós temos um número de pessoas que trabalham dentro do sistema, mas as pessoas são terceirizadas, são contratadas por empresas terceirizadas, muitas pessoas, nós aqui não queremos exercer juízo de valores, mas que realmente não têm essas condições de estar trabalhando nessas unidades. O que era necessário era que se fizesse concurso. É situação complicada do Senan. Olha, a Fundação Renascer ainda não foi notificada da decisão. A assessoria de imprensa do órgão informou que a coordenadoria jurídica e a procuradoria jurídica da instituição só vão se pronunciar após avaliação dos documentos da Justiça. Com relação ao atraso no pagamento de salários dos funcionários terceirizados, a Fundação Renascer informou que apenas os valores referentes ao mês de setembro ainda não foram pagos, mas que nos próximos dias a situação deve ser regularizada.